Beleza pessoal, então vamos criar a nossa aplicação, o nosso aplicativo que vai acessar esses dados aqui que estarão aí no servidor, que o servidor pode estar lá na Amazon, em qualquer lugar na web ou em uma rede local enfim, é um servidor, não importa onde esteja, então a gente vai acessar os dados aqui e depois ver como que a gente vai fazer para quando estiver offline e quando estiver online como fazer para atualizar os dados do servidor no SQLite, uma coisa que os alunos aí tem me pedido então vamos mostrar isso aqui para vocês, ok? Então, primeira coisa, a gente vai trabalhar com DataSnap por quê? Porque se for olhar, por exemplo, o meu curso anterior que eu fiz aqui, foi todo ele usando o DataSnap todo ele a gente fez usando o DataSnap, porque eu acho muito interessante hoje os meus aplicativos que usam banco de dados todos estão usando o servidor de aplicação DataSnap, que é o que eu ensinei, inclusive eu fiz um curso só de DataSnap está aqui ele, foram aí mais de 100 aulas só de DataSnap, muito legal mesmo, ok? Então, vamos lá vamos criar então esse servidor de aplicação a gente até poderia acessar ele aqui de forma simples, mas vamos acessar com um servidor que eu acho que é muito mais interessante então vamos criar um novo projeto aqui que vai ser um DataSnap Server, que é o que a gente já trabalhou aqui vamos usar como um Form Application, certo? vai ser um, pode ser VCL mesmo, não tem problema eu não preciso dos exemplos, não posso até deixar ele do jeito que está aqui, não tem problema também, não vai mudar muita coisa a porta aqui está ok, certo? e vamos usar aqui, eu vou usar aqui com o t-server-modulo, porque a gente vai ter então um server-modulo onde eu vou botar aqui então os dados de acesso à base de dados, tá ok? bom, então vamos finalizar já criou aqui todo ele certo? então esse aqui vai ser meu servidor tá certo? então vejo que eu até vou pegar e vou adicionar aqui o servidor aqui onde é que está aqui, onde é que está aqui onde é que está aqui vamos ir aqui em documentos aqui embarcadeira aqui studio, projects o nosso é o curso 2, né? é tanto projeto aí que a gente meio que se perde aqui tá, então o que nós temos? nós temos esse meu projeto aqui certo? e temos esse que a gente acabou de criar aqui agora até vou salvar ele aqui vamos salvar dentro do curso 2 aqui certo? aqui eu vou dar o nome de servidor certo? servidor até vamos criar fora aqui deixa eu criar fora aqui vamos botar ele aqui assim já que ele é um projeto a parte, né? então servidor data snap ok beleza aqui o server aqui então vou deixar esse nome mesmo aqui server container server methods ok e aqui o project server aqui é o group vamos botar ele aqui assim mais ou menos tá bom beleza então pessoal feito aqui nós temos aqui o nosso projeto aqui que vai ser o nosso data snap certo? então vamos lá vamos pegar ele aqui o serve tá aqui ele então esse cara aqui vai ser o meu servidor da aplicação certo? servidor da aplicação tá aqui data snap ok tá aqui o meu servidor da aplicação quando ele executar aqui vamos botar só um label aqui tá aqui o servidor rodando ok vamos já aumentar aqui pessoal no meu curso data snap a gente trabalhou muito com isso aqui e startar eu não vou realmente fazer nada disso aqui porque não vem ao caso tá ok tá aqui o 24 aqui então tá aqui o meu servidor rodando pra gente poder ter acesso a essa base de dados ou seja então quando alguém rodar esse servidor ele automaticamente aqui já vai estar rodando eu vou poder ter acesso ao que tiver nele tá ok então não vou perder tempo com isso aqui agora tá ok beleza então tá aqui vamos abrir o meu server método dos units veja que o meu container que contém aqui o meu data snap aqui que isso aqui ensinei muito lá no curso data snap não vou entrar em detalhes aqui certo? então agora finalmente vamos acessar a nossa base de dados certo? que tá no SQL então pra isso vamos usar o nosso fd connection veja que eu estou no servidor né vamos usar o fd connection vamos selecionar aqui o nosso postgre aqui pg vamos botar aqui o nosso banco qual que é o banco de dados aqui é curso curso nair meu Deus faltou o i aqui né mas tudo bem vai esse mesmo é curso nair certo? botamos aqui o postgre e a senha é uma senha então a senha do teu banco de dados no meu caso aqui eu botei nairzon aqui só vou desmarcar esse login prompt aqui já vou ativar veja que já conectou se você tiver problema pessoal com o driver do postgre alguma coisa assim então assista minhas aulas lá anteriores lá no meu outro curso onde ensinei toda essa parte aqui do banco de dados do driver do DLL e tudo mais tá ok? então esse cara aqui então vai ser a conexão com esse meu banco de dados FD Connect 1 certo? já imediatamente já vamos colocar aqui então um FD Query FD Query certo? em que esse cara aqui ele vai fazer vejo que aqui esse FD Query já tem aqui o FD Connect 1 aqui já vai fazer a conexão então com o meu banco de dados aqui então vamos dar aqui um select asterisco from agora como é que é o nome mesmo que eu tenho lá é o produtos né vamos ver aqui produtos esse cara aqui é o produtos produtos ok? vamos executar aqui opa não deu erro aqui porque deixa eu ver aqui eu vou deixa eu botar aqui o PG aqui vamos sentar de novo aqui deixa eu olhar bem certinho o que eu fiz aqui ah aqui ele criou com com essa aspinha aqui ah tudo bem vamos ter que tomar esse cuidado aqui vamos executar aqui agora agora sim vejo que eu tenho aqui esses meus produtos ok certo? até vou pode adicionar esses caras aqui dentro também ele está aqui todos os meus campos e agora para a gente poder transportar esse camarada para lá vamos dar aqui um dataset provider certo? que esse cara aqui vai ser o responsável aqui para a gente poder então transportar os dados lá para o meu client certo? esse cara aqui que vai ser o responsável vamos conectar então com o fdquery1 eu só tenho aqui uma tabela não vou ficar nem renomeando nada só para ser o mais prático e o mais rápido possível então pessoal com isso eu já tenho aqui o meu servidor aqui rodando certo? eu já tenho aqui os dados aqui isso aqui é o meu servidor vamos rodar ele aqui agora vamos lá rodar ele aqui beleza está rodando então com isso a gente já poderá ter acesso a esses dados lá no meu client ok? vamos lá para o nosso client onde é que está o nosso client está aqui ele vamos acessar o client vamos pegar então esses produtos aqui certo? e aqui dentro a gente vai botar o SQL Connection que vai ser usado para a gente fazer a comunicação com o meu data snap certo? então a gente vai pegar o meu driver que data snap certo? sempre importante deixa eu acessar o CMD aqui e ver o endereço IP dessa máquina IP config 192.680.114 certo? 192.680.114 então vamos fazer a conexão com ele tá? 192.168.0.114 nunca use localhost pessoal porque o celular o localhost ele vai acessar do próprio celular não é do celular que eu quero é de um servidor então tem que fazer isso aqui sempre nunca esqueçam disso vamos certificar se está ok opa aqui ele está pedindo sempre esqueço do meu login prompt aqui que é só para incomodar vamos desativar ele aqui e vamos beleza conectou beleza certo? vamos desconectar veja que se eu fechasse aqui o meu servidor não tem o servidor rodando eu fosse tentar conectar veja que ele já travou por quê? porque não tem o servidor rodando então vamos rodar o servidor aqui cloud server rodamos ele e agora voltamos para o meu client aqui agora vamos ativar aqui ele certo? e conectou com o meu servidor beleza a partir de agora é só a gente botar aqui os componentes para a gente acessar a base de dados e depois começar a listar tanto do servidor quanto do S-Clart e depois sincronizar tá bom pessoal? beleza? show de bola próximo vídeo a gente continua até mais e tchau